fala pessoal tudo bem com vocês veículo repintado como proceder um carro que foi repintado você não sabe a espessura se está muito alto e tem massa se não tem se foi pintado uma vez duas vezes então quero dar algumas dicas pra vocês todos você que fora hoje pra ver esse carro aqui ó é uma commander ela foi repintada lateral porta e porta então tem três peças aí com repintura tá esse carro já tinha sido repintado uma vez a gente pintou em algum lugar e repintou com a gente aqui a segunda vez então a gente vai ver o aparelho aqui que mede a espessura né dessa chapa se ela está muito grossa ou não ele vai ver a diferença de um carro foi repintado ou não e quais os cuidados que você tem que ter né de repente se perguntar repintado e começa a mexer no martelinho e quebra tinta e aí o que que você fala para o cliente não é mesmo bom eu vou medir esse carro aqui é original sempre na lata pessoal isso aqui é um aparelho que você compra que você consegue medir a espessura e vou medir a parte original ela está dando aqui ó 7.0 agora vamos para a parte que foi repintada vou mostrar pra vocês 9.6 já subiu 9.6 fome de outra parte da lata aqui já foi para 17 17.0 quer dizer que nessa parte aqui foi mais afetada né essa parte final aqui essa aqui foi para 22 22.5 vamos para essa próxima peça essa já está mais normal porque foi uma abertura de tinta né 12.5 bom vamos lá esse aparelho se você não tiver não tem problema isso aqui só foi para mostrar para vocês a diferença que dá uma repintura de uma peça original você está começando agora pegou a peça identificou identificou que é repintada a tem bastante cisquinho você encontra um cisco ou outro você conseguiu identificar está mais casca de laranja por essa peça repintura ou o cliente informou e falou essa peça repintada você perguntou antes na dúvida pergunta e se foi repintada sempre deixa se foi repintada sempre deixem aberto que pode dar um problema e você começar a mexer na amassada pode ser que trinque a pintura porque já não é uma pintura original e pode ser que tenha massa já aconteceu comigo está mexendo no carro a massa trincar e aí se eu não avisar o cliente eu vou ter um problema né eu vou ter que assumir essa peça mandar pintar em outro lugar se não tiver a oficina especializada normalmente você que está começando não tem então sempre avisa o cliente a sua peça repintada ela tem a probabilidade de trincar a pintura pintura então você já se respalda com a pintura dessa né porque a pintura original pessoal você consegue forçar ela bater puxar na cola já uma repintura se não for muito bem feita com verniz cerâmico verde de alta qualidade você já não consegue puxar a cola hora que você puxar na cola vai desplacar o verniz e de novo aí você vai ter que pagar uma pintura para o seu cliente então evita isso uma peça repintada seja muito cauteloso tá tenha cautela se você tem aparelho mostra o cliente só que a micragem está alta por isso vai ter a probabilidade de trincar a sua peça de repente tem massa né eu não sei não sei você que pintou talvez você já não ainda não domina essa área de pintura então é muito bom você avisar e quando começar a mexer sempre o aviso pessoal uma peça dessa daqui repintada com amassado começa com soprador esquente se ver nessa tinta para ele ficar mais mais elástico para evitar que tá essa quebra para evitar essa dor de cabeça para você então o menor que seja amassadinho soprador força soprador até você finalizar na hora de bater também a gente fica se o pino não vai marcar tá eu recomendo você não usar pino de aço em caim em peça repintada usa o pino de nylon a probabilidade de marcar é muito menor tá bom então eu queria dar essa dica para vocês aí ficar esperto tomar cuidado aí com veículo repintado por mais que pareça perfeito não é pintura original ela vai estar mais mole normalmente do que uma pintura original com toda a parafernália que a fábrica tem tá bom então é isso aí espero que você tenha gostado curte o vídeo você que não é inscrito se inscreva para você receber todas essas dicas para você em três quatro vezes na semana a gente vai gravando esses vídeos aí beleza forte abraço e até a próxima